MÚSICA 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 O Paz, o Conhecimento Humano, quando a saudável é pública de carro Na frente dos poes, do perro na frente, necessidade Depois, nossa capacidade de chegar a realidade Vale mais do que a riqueza, vivificamos, então Priorize as prioridades, o pкую Priorize as prioridades, a nossa Rádio Priorize as prioridades, o aparatagem Priorize que para a diferença na sua passagem Priorize as prioridades, o pije Priorize as prioridades Amizade Priorize as prioridades Camaradagem Priorize o que fará a diferença Na sua passagem Pelo planeta, meu irmão É assim Priorize o que fará a diferença Na sua passagem Pra quem não leva fé É assim Hoje pra vamo, amanhã é esperado E não é isso Vivo na vida tosca Na corto, o capiroto entra com a pamba Uma reteira entra com a rosca Pra levar tiga as moscas Mas não faz o mundo se parte dessa casa Porque chique atitude Eu faço como o Timara Peloeste de Bahia eu fazia Quando queria passar o lima Com o seu chão da griga e falava Sando laima É sando laima Passando lima Nossa boca de carro na frente dos bois O que é necessário não pode ser deixado pra depois Nossa capacidade de chegar à realidade Será nosso passaporte de liberdade da Babilônia Priorize a prioridade, cumpade Priorize a prioridade, amizade Priorize a prioridade, camaradagem Priorize o que fará a diferença na sua passagem Priorize a prioridade, cumpade Priorize a prioridade, amizade Priorize a prioridade, camaradagem Priorize o que fará a diferença na sua passagem 2013 começando Repensando as prioridades, senhoras e senhores Provo e avante Transição de milênio Meta final 100% Os dias passam na velocidade de um pavio de bomba Acendo Os dias passam na velocidade de um pavio de bomba Acendo Priorize a prioridade, cumpade Priorize a prioridade, amizade Priorize a prioridade, camaradagem Priorize o que fará a diferença na sua passagem Priorize as prioridades, cumpade Priorize as prioridades, amizade Priorize a prioridade, camaradagem Priorize o que fará a diferença na sua passagem